Vimos alguma influência de falo? Tem mais uma ideia de guitarra, de falo, de tango, quer dizer, o que é esse tango para vocês? Fala em português ou espanhol? Por assim, em português. Eu vejo que há, acho que tem muito a ver em termos de tempo, porque é que me parecido com o falo é muito... Há uma grande semelhança. E ontem fui escutar num bar e ainda mais fiquei convencida disso. Mas... Agora, contigo um pouco. Isto é claro. Não, sim. É, já conhecia o tango e... Sim. Ah, tem influências. Falou das influências. Influências tem, e eu próprio tenho também as minhas influências. Uma vez que cresci no Aleitesco, tenho influências da música aleijana, o meu pai é da Beira Baixa, tenho influências da Beira Baixa, tenho influências da Espanha, onde já se ouve brasileiras toda hora. Aliás, passa-se na fronteira e eles só ouvem a música deles. E eu convivi muito com esse mundo, com a Espanha, muito próximo, tenho familiares lá até. E eu ouvi a Flamenco. E pronto. Todos esses sons estão dentro de mim. Fazem parte de mim. E é um bocadinho o todo. E a minha vivência é o meu percurso em ouvir tudo. É aquilo que se ouve. Que se vai bebendo. Ah, não. Os portugueses que estamos aqui na Argentina, estamos todos...